Tem um crente que faz macumba, monga, de tanto tremeiro, lomba Vidente já quis ser cego, monga, com medo da tua sombra Passavam do crânio a songa monga, com teu balançar de ombros Um osso borrou a songa monga, quando ias ao seu encontro Mas monga, o céu te brinda, eu não sei o que é que houve agora Eu só sei, é que tais na moda, hoje tu és foda Dizem que és linda, e a tua celulite é chique O teu culote é um dote Compra um, pra eu aplique os pelos do teu cangorde Amonga, tá na crista da onda Passeira de paniquete, desfila de tênis conga Lá vem a monga, tá na alta roda Levando o solo de luando, desfila no seu cheveto É bola que nem chacrete, de shortinho Com manga longa Um bando No sanatório, um monga Te louvo, soltando a franga Um rei, quer tombar tua tanga monga E declarar patrimônio Um bispo, negou a crista, um monga E já pensa em matrimônio Uns querem roubar teu sangue monga Pra estudos de novo armone Tendam mais xerique Não há aqui o choque Fazem mais um clique Pra imitar o coque Tem até quem liga Quem te dê um toque Quem te clara e fica E pra Deus invoque Mas manga O céu te brinda Não sei o que houve agora Só sei o que estás na moda Hoje tu és foda Dizem que és linda E a tua celulita E é chique O teu culote É um dó de compra Pra um aplique Os pelos Do teu cangote Amonga Tá na crista da onda Passeia de paniquete Desfila de tênis Lá vem a monga Lá vem a monga A nal da roda Levando o sol de buando Desfila o seu chevette Rebona que nem chacrete De shortinho Com manga Lá vem a monga 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 Obrigado.